E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje vamos abrir aí um dos melhores, alguns dos melhores baús do Clash Royale Então fiquem ligados porque o negócio tá muito legal e é claro, já tô com 5 mil troféus mano, essa temporada os 5.500 não escapa mano, não escapa Então é isso rapaziada, vamos lá pra dentro do Clash Royale porque o negócio tá louco, eu tô aqui ó, é isso aí ó, tô aqui com o meu celularzão E tem vários baús pra abrir, vocês viram ali e também é claro, os 5 mil troféus que eu consegui também Bom, vamos lá então, vamos começar então abrindo esse baú de prata rapaziada, baúzinho de prata de leve Pra abrir aqui e ver se vem alguma carta boa, por enquanto não Baúzinho de ouro agora pra gente abrir e ver o que vem né rapaziada, bola de neve, bombardeiro, golem de gelo e torre inferno Beleza, por enquanto nada de muito bom, mas vamos lá pro baú da coroa e vamos ver o que vai aparecer Bom, tem aí algumas geminhas, flecha, bairros, bairro de bairro e a última carta fornalha mano, fornalhão Beleza, agora nós temos a missão, na missão eu consegui liberar um baú épico rapaziada Então bora lá, vamos abrir aqui o baú épico, é muito bom e tomara que venha algumas cartas que eu quero Bom, príncipe das trevas, já gostei, gostei bastante Mais uma carta espelho, essa não é tão boa Venenão, beleza Vamos lá, mais uma peca, agora sim, agora eu gostei Faltam 10 pecas pra colocar pro nível máximo mano Muito bom, 12 pecas, adorei, adorei Vamos coletar também aqui 5 foguetes Aqui o foguete já tá no nível máximo, então é carta pra doar e trocar também Bom, próximo baú, baú do rei lendário Olha que top mano, muito bom né, muito bom mesmo Bom, eu já fechei aqui pra vocês, vocês que viram os vídeos anteriores Eu já fechei aqui a prática do dragão elétrico com um deck de golem E vocês que tá querendo fechar e ainda não fechou, já vê aí embaixo mano No final desse vídeo eu acho que vai tá também o link pra você poder ver E é claro, aqui no izinho também tem pra você ver como foi que eu fechei Qual o deck que eu fechei Bom, aqui na guerra eu já ataquei, já tá feito, vou doar aqui também E é claro, vamos lá então agora começar as aberturas mais tops desse dia de hoje Bom, o meu deck tá aqui, tá quase full, quase full Vamos ver se tem alguma coisa que eu vou pegar Ah, eu tenho carta grátis, épica Espelho, tá, de graça né, o pessoal vai falar Bom, beleza, de graça tá bom vai Vamos lá, bola de fogo, 20 cartas Clone mais 3 mil E aqui tem 250, não, não, 250 gemas É muita gema né rapaziada, não vale Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá então abrir o nosso baú mágico Agora manos Porque agora é a hora de ganhar cartas Vamos lá então, 1400 de ouro Recrutas reais Um recruta real, meu Deus Bola de neve Tem também Tesla E veneno Bom, mais uma carta, tem eletricadores Mais uma carta agora, barril de bárbaro E a última não vai ser lendária Infelizmente Veio clone Infelizmente sim, por duas coisas Por não ser lendária e por vir clone Meu, ai galera, o que você achou aqui da minha capa Do bombardeiro, mano O que você achou, mano O que você achou, moleque Então é isso Não ganhamos uma carta lendária aqui Mas neste vídeo Teremos cartas lendárias, mano Teremos carta lendária porque Temos aqui um baúzinho lendário pra abrir, mano Vamos lá então Cliquei pra abrir E bora lá Vamos aqui mais uma Carta lendária Mineiro Mineirão 2 barra 20 Ainda falta 18 pra poder botar no nível máximo Então falta muito, mano Mas tá bom, não tem problema Tá bom, mais uma carta lendária Quase completamos ali o colecionador de cartas Vamos ver o seguinte Pra completar ele Vamos comprar aqui uma dessas ofertas Do dragão Deixa eu ver Hum, tem tornado ali Vamos comprar aqui Uma dessas ofertas do dragão elétrico Partiu E aí a gente completa aquela missão também Bom, 1800 de ouro Mais eletrocutadores Mais bola de neve Outra carta aqui Goblin com dardo Pra conseguir botar no nível máximo E a outra carta É dragão elétrico Agora esquece saber qual é Olha super bônus Mega bônus Mega bônus Mano Mega bônus Conseguimos aí Vamos ver então Ó, completei a missão Eu quero ver aqui o meu dragão elétrico Com o militar Tá aqui ó, nível 6 Vamos melhorar pro nível 7 Nível 7 na área E agora vamos ver se dá pra colocar pro nível 8 Dá também nível 8 Será que vai pro nível 10? Hum, seria bom Nível 9 Nível 9 na verdade Não era nível 10 Nível 9 Porque nível 9 é nível de torneio Então conseguimos colocar o nosso dragão elétrico Para o nível de torneio Galera, muito top né Muito bom Bom Ah, completar até a missão Pegamos a missão aqui também Cavaleiro, tá Carta, não é carta É cartinhas que viram ouro pra gente Bom, vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma partida aqui Vamos ver o que vai dar né rapaziada Eu tô com esse deck Que é o meu deck Que eu tô utilizando Eu sempre mudo ali ó Entre bruxa sombria e bruxa Ultimamente eu tava utilizando bruxa E deu muito bom Bom, vamos lá então Vamos tentar jogar mais uma E vamos ver se vai dar bom Partiu É agora Ao vivo aqui com vocês Aqui ó Ao vivo mano Vamos lá então Lorde Monteiro do Bambutinho 2 horas depois Tá, eu comecei a gravar E a maldição da gravação já veio Eu perdi duas partidas E olha o que aconteceu Cai de 5 mil pra 4,946 Então a missão agora desse vídeo mudou É chegar novamente aos 5 mil Pra poder aí sim Começar a luta Para os 5 e 200 Então Bora lá Mestre 2 tem que vir daqui a pouco Vamos lá então Vamos voltar pro 5 mil mano Vamos pegar aqui ó Com muita Muita calma A mão foi boa Gostei da mão Então vamos começar Essa loucura aí Tentar voltar A fazer aí Um Um resultado bacana Vamos lá Vamos ver o que ele vai colocar Será que é gigante Ou é gigante real hein Vamos ficar ligado Hum Colocou ali Gigante Gigante Vou botar aqui agora o meu Boa Em duas partidas ele acaba com tudo ali A gente vai conseguir dar dano ali também Naquele gigante Conseguimos Conseguimos ficar ali com nossa vantagem De elixir E destruir as tropas dele Tomando muito pouco ali Tomamos só 600 naquela torre Então já deu um bom Já deu um bom Bom vamos colocar nosso golem ali Começar aí a tentar montar O nosso ataque mais forte né Vamos ver se vai conseguir sair esse ataque Já colocar o meu golem ali O meu bebê dragão tá vindo agora por aqui E a gente tenta acabar com aquelas tropas Que enchem o sakito ali daquele lado hein Olha lá Temos Spark Eu vou precisar agora do meu foguetão hein Vou precisar do meu foguetão agora Eita Mas deu um dano lá já hein Vamos lá Foguetão neles Foguetão neles Foguetão neles Já foi Já foi foguetão neles lá hein Quase Quase demos O dano necessário pra derrubar aquela torre Foi por quase Mas tá aí Vamos lá Vamos pra cima novamente Coloquei meu coletor desse lado Não vou defender não Vou deixar Tomar o dano de um ali Não tem problema Ele vai dar duas batidas Agora sim eu preciso Agora sim eu preciso Vamos tentar colocar aqui por trás Pra bater primeiro naquele Boa Ai tomou o dano ali Agora beleza Não tem problema A gente vai tomar o dano lá Não tem problema Tudo calculado Mata aí Foi 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 Opa tomou mais Aí eu não gostei Aí eu já não gostei Mas Vamos lá Tá tudo dentro dos conformes Estamos com Estamos com o coletor E também Com Hum Agora vou botar a bruxa aqui Bebê dragão E vamos ver se a gente consegue acabar Com aquele Aquela spark rapidamente ali Então Agora a gente vai no contra-ataque Né meus amigos Ah meus amigos Agora ele errou hein Agora ele soltou ali A horda de servos Em cima do meu bebê dragão Não deu pra ele E vamos colocar mais um golem aqui E aí a gente faz uma força ali Pra tentar levar Ih mas vai levar três coroas Vai levar três coroas meus amigos Já mandei um deb Uhul Ó Ó Ah moleque Debsão pra cima dele Ganhamos a primeira Vamos então ganhar a segunda Pra poder Pegar aí Novamente Os cinco mil Bom Estamos a vinte e cinco Dos cinco mil Então precisamos ganhar mais uma Já que eu perdi duas Deu ruim Perdi duas Precisamos ganhar duas agora Pra ficar kits Vamos lá Então pegamos o Dark Marcelo Do Filhos do Rei Boa sorte aí Ó o mano Mandou risadinha Vamos mandar boa sorte lá E já coloquei meu coletor lá Vamos ver Vamos botar aqui Puxar pra trás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bateu 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 Preciso acabar com ele Preciso acabar com ele Boa Ai Vamos 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 Bateu uma vez Tá Tá bom Não tem problema Deu complicado ali A mão Tava muito boa pra ele Saiu com a peca Com o gigante Eu não sabia que ele tinha Aquela peca atrás Então Complicou um pouquinho Mas vamos lá A gente vai conseguir Ir pra cima E virar esse jogo Mega servo ali Vai bater pelo menos uma vez Não bateu duas Porque aquele Mega servo ali também Dele acabou Ajudando bastante Vamos colocar aqui A nossa defesa Ele já tá jogando ali O tronco Nos esqueletinhos Pra salvar E vamos ver se a gente consegue Ele segurar rapidamente Antes de tomar muito dano Ali Bom Tomamos bastante Mas vamos colocar aqui Nosso coletor de novo Bola de fogo Ele gastou bola de fogo Ali na bruxa Vamos ver ali Ficar ligado Botar agora Pra ativar Nossa torre Ativamos nossa torre Boa Ativamos nossa torre Temos uma defesa A mais Meu Deus Meu Deus do céu Espirrei No meio do vídeo No meio do vídeo É Não tô muito bem não Não tô muito bem não Depois que eu voltei no México Tô meio mal do nariz Tá complicado Bom vamos lá Vamos montar nosso combo Aí Que é o que importa Né galera Já tô com Ó Olha o olho Tá chorando quase Meu Deus Vamos lá então Vamos pra cima Vamos ver se a gente consegue Montar o combo Defender aí E depois contra-atacar Né Que é a ideia Vamos botar aqui agora Nosso mega servo Pra salvar aquele mega servo Ali também Vamos botar aqui agora Juntar tudo ali ó Pra dar dano em tudo Né Boa Agora demos dano em tudo Ali né E agora colocar Nossa mini backlight Ali ó Pra tentar chegar naquela torre Se chegar ali naquela torre Naquela torre Vai dar bom hein Vai chegar Vai chegar Hum Deu bom Deu bom pra ele Quase 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 Que a nossa Nossa tropa Chega lá também Vou botar o bebê dragão Aqui também Pra tentar dar dano De segurar Tudo ali Seguramos 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 Olha que beleza hein Olha que beleza Bom já vou colocar Outro gole aqui né Já estamos dando dano Naquela torre Tá muito bom Por enquanto E vamos que vamos Vou botar aqui agora O meu mega servo Aqui atrás E agora Meu Amigo Minha amiga Mini peca Ali pra poder dar dano Ali também Vamos poder puxar agora Vamos puxar agora Tudo aqui pro meio Pra dar dano ali E acabar com tudo também E já coloca o bebê dragão Pra ir no contra-ataque Meus amigos Ele vai tentar dar dano ali Naquela torre Não vai dar Levamos pra casa Conseguimos Mais uma vitória E com isso Voltamos pros 5 mil Voltamos pros 5 mil Realmente É muito difícil Ficar aí No início da temporada Com bastante Pra você ter ideia Eu tô a 200 troféus Do top BR Mano É doideira É doideira mesmo Então Vamos lá Vamos ver o que vai dar Mas que a loucura Já tá programada Ah Isso tá Rapaziada Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Estoura o like aí É claro Indica pros seus amigos Que curtem Clash Royale Tem que fortalecer Quem curte Clash Royale ainda Fortalece ainda Quem tá trazendo Clash Royale Porque realmente Tá bem complicado Mas tamo aí né Tamo na luta Rapaziada E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui